Me desculpe, Dando Esmeralda. Como é que eu vou desculpar coisa dessas? Da próxima vez você vai fazer o quê? Não vai ter próxima vez, não. Eu se empolguei. A senhora tem que compreender também, porque eu escutei a senhora falando aqueles trecos todos e você precisa ver como é que essa mulheria tá doida aí fora. Eu acabei me empolgando, me confundindo. Pois então você vai se confundindo em outra freguesia, sabe? E o que tem mais seu aqui pra eu botar pra fora? Não, não tem mais nada não, que eu cheguei aqui com a mão na frente até atrás. Ô, Dando Esmeralda, me desculpe. Que... Só uma besta, uma besta feito eu pra achar que é uma mulher fina feito você se interessar com um cavalo-chu que nem eu. Ô, a senhora tem que me dar uma chance. A senhora tem que me dar uma chance, porque vai sentir minha falta quando esse bar encher, você vai precisar de mim, porque esse povo quer tudo na hora, fica tudo nervoso. E eu tomei jeito pelo serviço. No início eu tinha tanto medo que eu corria lá pra cozinha pra me esconder, que eu não queria que ninguém me encontrasse, mas depois eu tomei jeito, tomei gosto pelo serviço, pelo trabalho. Presta atenção. Te pus pra fora. É ridículo um homem do teu tamanho ficar se humilhando dessa maneira, sabia? Esmeralda. Já me botaram pra fora da fazenda? Eu achei que ia morrer, que eu... Eu cresci minha vida inteira lá. Nem Belo Horizonte eu conheço. Não tenho pra onde ir, não. Isso não é problema meu. Sil� do teu tamanho do teu pano. Não tenho mal no designated para fora da fazenda. Não tenho pausa de Raphaão. Não tenho pra onde ir. Não tenho pra onde ir, eu vou pedir a prata권a. livre para a cidade por cá. Emma também tem Kansas que está na casa. Éassimente känakinça alguma coisa. Então eu passei daqui do pé. E asufa de estou? A CIDADE NO BRASIL Não é possível. Esses meninos estão de deboche comigo. Não é possível errar tanto. Não sei como é que eles conseguem fazer isso. O que te deu, moleque? É que eu vou ter dança no aniversário do Robson, pai. Aí a Carla disse que gostava de dançar, e eu tô treinando. Mas é porque você tá muito tenso, entendeu, meu filho? Olha, presta atenção, o segredo da dança é você esquecer de tudo e entrar no ritmo da coisa. Aí o seu corpo quase se mexe sozinho, entendeu? Só que ele se mexe. Só que pro lado errado, né? Então me acompanha. Vamos lá. Personal dance. Então vamos lá, ó. Gente, você vai me acompanhando, entendeu? Um, dois, três, quatro. Amor. Bate palavras, respeito, caráter, bomba de alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver Como toda essa gente insiste em viver E não posso aceitar sossegado Qualquer sacanagem ser coisa anormal Bola de meia, bola de ilude O solidário não quer solidão Toda vez que a tristeza me alcança O menino me dá a mão Há um menino, há um moleque Morando sempre no teu coração Espera aí, esquisitinha. Vem aqui, vem. Amelinha, eu não posso me atrasar pra escola Eu tô mandando Você é a médium mais de Araque que eu já conheci, viu? Não tem outra irmã nenhuma O que você sentiu ontem foi só dor de barriga, tá? É besteira não Eu senti sim e o papai falou Não falou nada e cala essa boca, esquece essa besteira Não esqueço nada que é verdade Cala essa boca, menina Pai, tá me machucando, o que é isso? Eu não te avisei pra você nunca mais tocar nela? Covarde, não tem vergonha? Olha o seu tamanho Mas agora chega Agora você vai sair desta casa Vai sair agora Longe daqui Vai procurar seu rumo Que isso, mas você não pode fazer isso comigo Eu tô esperando um filho Problema seu Sobe daqui Vão 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 Vão